Olá, meu nome é Edneia Corrêa de Souza e eu vou apresentar o trabalho titulado Queijo Minas Padrão, Aceitação Sensorial e Correlação com Análises Fisico-Químicas. O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Estado de Quitinoia e no Curi, no Instituto de Ciência e Tecnologia e Departamento de Engenharia de Alimentos. A pesquisa foi desenvolvida sobre a justificativa de que boas características sensoriais, como aparência, aroma, sabor, textura e aceitação geral garantem uma liderança do produto no mercado. As técnicas de análise sensorial procuram avaliar a qualidade sensorial do produto e isso leva à tomada de decisão em relação às medidas preventivas na produção, processamento e distribuição. Nesse sentido, o objetivo foi avaliar a aceitação do queijo Minas Padrão em diferentes marcas e correlacioná-la com propriedades fisico-químicas visando identificar quais parâmetros influenciam na aceitação do produto. A metodologia desse trabalho compreende a obtenção dos parâmetros de cor, umidade, gordura, pH e análise sensorial. A cor foi obtida através dos padrões RILAB, L, A e B à luz do dia, D65. A umidade, gravimetricamente, após a secagem estufa, é 102 graus Celsius. O teor de gordura foi determinado pelo método volumétrico de Gerber e o pH através de um pH módulo digital. A análise sensorial foi realizada com 98 consumidores de idade variando entre 18 e 36 anos, o público que frequenta o VUVJTM. O teste escolhido foi o teste de aceitação por escaledônica e nesse teste foram avaliados cor, sabor e textura dos produtos. Por fim, a análise dos dados foi realizada através de uma análise de componentes principais do software SensorMaker. Os resultados obtidos através da análise sensorial estão dispostos na tabela 1. Através da análise dos dados é possível perceber que as médias das respostas variam entre 6, gostei ligeiramente, e 8, gostei muito. A amostra B difere das outras amostras em sabor e textura, apresentando também as maiores médias para esses parâmetros. Os resultados das análises fisico-químicas e da análise sensorial foram submetidos a uma análise de componentes principais e o resultado é esse gráfico, onde a gente pode observar que as amostras A e D apresentaram os maiores teores de gordura, a amostra C maior luminosidade e umidade e a amostra B maior pH, maior parâmetros de cor A e B e maiores valores de atributos sensoriais de cor, sabor e textura. A partir disso, é possível fazer uma correlação positiva entre os atributos de sabor e textura com o pH, uma vez que a amostra que apresentou maior pH também apresentou maior aceitabilidade entre os consumidores ou os provadores. O pH, nesse sentido, influencia na textura e no sabor dos queijos, de forma que os consumidores relataram gostar mais do queijo mais ácido. E, de fato, o pH tem influência na textura, uma vez que ele influencia na atividade microbiana e na maturação dos queijos. É na maturação que vão ocorrer reações químicas, que são capitalizadas por enzimas provenientes do coalho e da microbiota que dependem do pH para ocorrer. A conclusão que podemos ter, a partir da análise de componentes principais, é que existe uma correlação positiva entre sabor, textura e pH e, portanto, uma maior aceitação pelo queijo da marca B, que apresentou os maiores valores no teste de aceitação do sabor e textura e também o maior valor de pH. Essas foram as referências utilizadas na elaboração dessa apresentação. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada.